O programa de proteção de fontes está sendo desenvolvido em Pato Branco pelas Secretarias de Meio Ambiente e Agricultura. Consiste em aplicar técnicas ambientais adequadas para proteger a nascente e seu entorno, garantindo água de qualidade para todos. Esse projeto com recursos do Fundo Azul, da Senepar, prevê investimentos de até R$ 500,00 em média em uma nascente como esta, que está sendo preservada aqui na invernada campeira do CTG, carreteando a saudade. Mas os benefícios de um trabalho assim saem para muito longe da fronteira da propriedade. Essa ação, apesar de ser pontual, é extremamente importante, porque uma nascente, essa água passa por diversas propriedades. Então, você proteger uma nascente em uma propriedade, você está contribuindo para toda a parte de escoamento que ultrapassa diversas propriedades até cair em um córrego maior. O agrônomo Marcos Jamil Avache, responsável pela execução do projeto nas propriedades rurais, falou sobre os custos envolvidos na proteção de uma nascente como esta. Cada modelo, cada local e cada proteção tem um modelo diferente, que usa materiais diferentes de formas diferentes. Então, quando é acessado o produtor, a gente procura analisar e ver que tipo de material, organiza todo o material primeiro e daí marca o dia, um dia que não esteja chovendo, um dia que dê condições e daí realiza conforme cada caso. Os agricultores interessados na execução do projeto em suas nascentes devem entrar em contato com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente pelo telefone 3220 6074 ou diretamente da Prefeitura Municipal.